Por favor, no vídeo, hoje eu estou aqui porque o Adopt Me acabou de postar, né, um vídeo aí, acabou não, porque já faz muito tempo que ele postou, só que eu dormi de tarde, eu dormi de tarde, acordei só agora, é tão bom, né, gente, dormir depois do almoço, pois é, eu dormi depois do almoço, acordei apenas agora, e tô alucinando ainda, então, agora a gente só vai ver o jornal Adopt Me dessa semana, aí começou tarde, começou tarde, né, gente, fete horas, oito, né, começou desse horário, porque eu tava dormindo, tá, que eu dormi de tarde, então, dormi até tarde, então, vamos lá, então, gente, vai chegar quatro novos cachorrinhos, é, reforma na fala VIP, e uma nova cara com novos móveis, então, vamos ver tudo isso aqui, gente, vamos lá, vou abaixar aqui o volume, mas um de dois já vai deixar no seu super like, se inscreve no canal, e ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo, se você perdeu, faça a Marcos, né, que nós temos vídeo todo dia, então, vamos assistir aqui, gente, ó, tá, Jeff, ah, trazendo notícias, né, seguindo leitura, fora, a atribuição do Adopt Me, real, isso, não sou bilingue, não, ah, uma nova casa, ó, essa nova casa aqui, é, ela é, tipo, tem uma casa dentro da casa, ela é, tipo, é uma casa que tem quintal, ela é muito bonita, e ela vai ser de bucks, duzentos e duzentos e, não, dois mil e pouco bucks, e vai chegar novos móveis dos anos é, 50, ó, os móveis dos anos 50 também vão chegar, vai ser dois mil, quatro e cinco bucks, eu não tenho tudo isso de bucks, vou formar, ai, meu Deus do céu, vou formar uns quatro mil, porque eu também quero fazer uma decoração top na casa, então, vamos lá, e, é, tá, eles não fazem uma live no YouTube, é quinta-feira, que é o dia que que chega essa atualização, e já fez uma live, no atualização, é, o ovo, o aposentado estava reclamando do VIP, e eles reformaram o VIP, então, no VIP, olha como tá o VIP agora, gente, ó, desses quatro cachorrinhos, que eles são de Rubux, dentro do VIP, é, só tem como conseguir ele, quando, já perfeito, é VIP, já perfeito, é mais Rubux, pra, né, comprar aqui, e, gente, ele é, 250 Rubux, ó, 240, 250 Rubux, mostrar pra vocês, como é, a gente, pega ele, através desses ovinhos, desses ovinhos, entendeu, mostrar como vocês conseguirem, esses ossos, quinta-feira, grátis, beleza, e, pra quem tá com calor, vai chegar o inverno, mas, então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, gente, desculpa o atraso, até, amanhã, por favor, até hoje, porque, porque eu já ainda tenho sorte, porque aqui, é vídeo todo dia, então, feio!